Aê, momento pareda nessa porra aí que o DJ Lauzera tá tocando, mano Tá ligado, Léo? Ô Léo, ô Léo Zera Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual no transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo o tempo Igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca O dra em cima, gostosa Galopa na porta, o dóla é o jeito Que malandro gosta Segura a cama, coloca O dra em cima, gostosa Galopa na porta, o dóla é o jeito Que malandro gosta Dese pro caboto, cá gravando o conteúdo Mama, não pode parar seu gosto Engole tudo Dese pro caboto, cá gravando conteúdo Mama, não pode parar seu gosto Engole tudo E se nunca pô, não quer gravar no conteúdo Mamba não pode parar, seu cão sai cola e solto Batida, batida, treinada, já sabe iludir Desce, desce, tem perna aberta e começa a contrair Toca, toca a telandinha, do jeito que tu gosta Faz coreografia, o jeito que malandro gosta Faz coreografia, em cima da piró Faz coreografia, em cima da piroca Filha da puta, ah, calica Quero ver o peito da Léo Zera, cara Moleco, bate de frente com a tropa do Léo Zera Boa, do Gil, tá ligado, Léo, cara Ó Léo, ó Léo Zera Balança, não cansa Eu quero ver você dançar igual pro Transa Te desafio e te faço uma proposta Rebola com tudo dentro Igual os vídeos que tu posta Segura a cama, coloca Ontem cima gostosa Galopando a porta, o dólar é o jeito Que malandro gosta Segura a cama, coloca Ontem cima gostosa Galopando a porta, o dólar é o jeito Que malandro gosta Desce pro capô, nunca gravando o conteúdo Mamba não pode parar, seu cão sai cola e tudo Desce pro capô, nunca gravando o conteúdo Mamba não pode parar, seu cão sai cola e tudo Desce pro capô, nunca gravando o conteúdo Mamba não pode parar, seu cão sai cola e tudo Batei no dedo, treinada, já sabe eludir Desce, desce, tem perna aberta e começa contrair Toca, toca pra ladrinha do jeito que a tua gosta Faz coreografia, é o jeito que malandro gosta Faz coreografia, em cima da piroca Vai, faz coreografia, em cima da piroca Filha da puta! Ah, Calica! Lãozera?